Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais uma novidade bem interessante para vocês. É um exame chamado Tricoteste, o exame mais moderno para a gente investigar os tipos de queda de cabelo, já que existem vários, e fazer um tratamento super individualizado e personalizado para cada paciente. Vamos então conhecer um pouquinho o que é esse exame, como é que é feita a coleta, e já está disponível aqui no consultório. O Tricoteste é um teste de farmacogenética completo, que ele vai analisar o estilo de vida de vocês, dos pacientes, pela análise genética mesmo, dizendo o que está acontecendo, qual é o tipo de queda, e o mais legal, o mais importante, quais os tipos de substâncias que vão dar certo no tratamento. Ah, vale a pena colocar minoxidil para esse paciente? Não, não vale a pena. Porque vem um relatório para a gente, dizendo, ah, esse paciente aqui vai responder bem ao minoxidil, então vem um verdinho do lado do relatório. Se vier vermelho, não vale a pena investir, porque não vai responder, né? Finasterida, dutasterida, espironolactona, então ele vem um relatório super completo, dizendo então qual é o tipo de queda de cabelo, e para quais agentes, para quais ativos, esse paciente vai responder e vale a pena investir. Daí a gente monta um tratamento hiper personalizado, né? Então não tem nada mais moderno do que esse teste, e para quem gosta justamente desses tratamentos padrão ouro, e totalmente individualizados, é o que a gente quer, né, aqui no consultório, trazer o melhor para vocês. A coleta é super simples, é com suave mesmo, né, não é pelo sangue, e a gente encaminha para a Espanha essa amostra, e esse laudo vem para nós em torno de seis semanas, quatro semanas aí, certo? Então, bem bacana esse teste aí, então para quem tem queda de cabelo, é o que tem de mais moderno, e podem agendar o seu tricoteste, a sua consulta, né, para a gente ver o que está acontecendo e oferecer o melhor tratamento. Tchau, tchau.